umas novelas interessantes. Mas, Nolo, existem certas novelas realmente extraordinárias, que a gente fica impressionado, inclusive, com a delicadeza, a inventividade e tal. Eu até faço alusão àquela do Falcão, uma coisa incrível, é de uma beleza extraordinária. Falcão de uma pata, que ele tenta enganar o senhor. É aquele Falcão em que ele tentava seduzir uma senhora quando era rico. Depois ele empobreceu. E ele tinha um Falcão em que o filho dessa pretendente, que ele pretendia seduzir, queria o Falcão e ela foi marcar um encontro com ele e ele já tinha entrado em decadência econômica e não tinha uma galinha, ele matou o Falcão e serviu como se fosse galinha. É muito irônico e sarcástico em várias novelas. E no fim do jantar, ele perguntou o que você quer. Ela disse, eu quero o Falcão. Ele disse, você acaba de comê-lo. Ela queria o Falcão para dar para o filho. Então, ela ficou muito emocionada com a história, porque ele, na pobreza, não tinha recursos para recebê-la, matou o Falcão, que ela pretendia para dar para o filho. Então, é um aconto de uma engenhosidade extraordinária. E depois, é isso muito bom, várias novelas. Você se diverte, porque não cansa, passa de uma para a outra. Isso é uma dinâmica muito interessante. São novelas independentes. E ele faz uma crítica da sociedade da época dele, tão elegante, tão sutil, até se desculpa no final do livro, falando, olha, se eu fugir de alguma regra, você que é responsável pelo que você lê, não pelo que eu escrevo. Ele assume até uma postura de narratário. Ele diz, eu estou contando aqui o que me contaram. Isso aqui não são histórias que eu inventei. É interessante que o La Fontaine bebeu muito no Boccaccio, não é? Ah, é? Não sabia, não. Interessante. Para as fábulas. Ah, interessante. É, porque é uma literatura forte. Você é de família italiana, não é, Torezano? Esse Torezano é do Vêneto, não é? Esse nome é do Vêneto? Exatamente. É de uma cidade perto de Pádua, chamada Carminhano de Brenta. Vem a família da minha mãe, não é? Sim, sim. A família do meu pai tem italianos e tem brasileiros, portugueses. Você fala italiano em casa? Como é que é? Não, não. Não, falamos todos em português. Já é antigo, já, não é? Mas, enfim, eu gosto muito da cultura italiana. É interessante e, especialmente, essa trinca, não é? Os autores do Dante, do Boccaccio e do Petrarca, que são as três coroas da literatura italiana. É, nós já tivemos Dante na praia. Está faltando o Petrarca. Mas o Dante sempre pode voltar, não é? Porque eu acho que ele gosta de viajar, o Dante. Vai faltar o Petrarca, então. O Petrarca, quem sabe você não fala sobre o Petrarca aí. Vamos ver. Mas, então, foi uma boa surpresa que o Leandro Gavião, que nos trouxe o Jonatas aqui para nós, ouviu, embaixador? Sim. Mas, olha, grande alegria, hein? E muito bom também estar falando de São Paulo, né? A ideia, inclusive, de estar com essa dimensão, não só no ecúmeno brasileiro e tal, projetando para o mundo, né? É algo muito interessante essa... Temos pessoas de outros estados também, que falam aqui na praia ou que assistem, ouviu? É. De Goiás, da Bahia. Temos. Muito legal. Com isso tudo passar, precisamos nos encontrar todos no Leme, por favor, né? Espero, espero que isso vá. Vamos fazer a nossa determinação no Leme. Sim. Vai ter isso, sim. Vou perguntar, está ligado agora. E vai ser um grande retorno, o Torresano. Sim. Espero estar lá no primeiro... Ah, você vê aí, com todos os vacinados. É. Mas vai ser muito bom, sim. Você tem irmãos também? Eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão que mora na Austrália. Ah, é? E nada de ciências humanas. Ele é engenheiro. Ah, entendi. Muito bom. Fiquei com o lado das humanas aqui. Somos em dois. Sou eu e ele. Eu sou o mais velho. Ele é uns cinco anos mais novo que eu. Ah, entendi. Que bom, então. Seus pais estão contentes com a sua palestra de hoje? Eles vão assistir? Sim, sim. A minha mãe, inclusive, dá aula de português, literatura. Ah, é? Que bom. Ela se animou aí com o tema. Quem sabe se ela puder falar também? Chama ela para falar algo, dar uma palestra para nós. Isso é um tema que ela queira. Ela está assistindo. Oh, mãe, fica o convite aí do professor Frederico. A gente vai selecionar um tema aí. O nome dela? Fernanda. Ah, professora Fernanda, prazer. Então, a senhora Fernanda Torezano, né? Sim. Lá do Vêneto. Vêneto. O Vêneto é maravilhoso. Eu adoro aquela região também. Eu não conheço, não. Eu só fui para Veneza. Mas o Vêneto eu não conheci. Passei só de trem quando eu estive lá. É uma região lá, é. Mas Verona é muito bonito, né? Muito bonito. E os vinhos são maravilhosos do Vêneto. Ah, essa é uma viagem à parte lá, né? Não só do Vêneto, de toda a Itália. Cada região tem um vinho especial, né? E eu ia dizer. Então, a sua mãe pode vir. A senhora Fernanda, venha então dar uma palestra pra nós. Escolha o autor que a senhora goste. Pode ser brasileiro também, não é? Pode ser um petarca. Ah, quem dera. Ótimo. Também, né? Bom, você me chama de Frederico, Jona. Todo mundo me chama de Frederico, tá? Não é, professora? Tá bom, Frederico. Gavião, é um ótimo colaborador aqui pra nós. Sim. Vamos começar agora, né? Pois não. Vamos começar? Muito bom dia a todos os filosofistas do Brasil, espalhados pelo mundo, na África. Todos. Nós hoje já somos uma comunidade de mais de seis mil participantes dessa filosofia na praia. E eu queria hoje agradecer ao nosso reitor, Carlos Frederico, e a Jonas Torresan, a escolha desse tema. é um tema tão interessante e que de tanta importância e de tanta atualidade. A peste, inclusive a peste negra, segundo Bárbara Tuchman, diz que foi o começo da modernidade. porque, com a peste negra, a crise foi tão grande que provocou uma reação, inclusive, do ponto de vista do conhecimento. Houve, inclusive, uma reação literária, literária. Por exemplo, as obras que nasceram literárias, como o Decameron, que nasceu na peste. E é interessante essa dimensão do humano. É, inclusive, o contraste entre a divina comédia de Dante e o Decameron, que é uma obra profana. Ademais, durante a peste, houve uma grande reação em prol do conhecimento. Carlos IV, imperador do Saco Império Romano, em 1348, criou a Universidade de Praga e mais cinco outras instituições universitárias. E, na Inglaterra, em Cambridge, foram criados mais três faculdades justamente como reação à peste. É algo extraordinário e eu estou muito contente. Nós temos uma grande aventura aqui que nós fazemos um mergulho no começo da modernidade com um autor da importância do Boccaccio. Eu adresso mais uma vez ao Carlos Federico e ao Jonas Torresan por nos trazer essa visão iluminada da história. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui reunidos novamente para esta nova aventura, como disse o embaixador, para ouvir, então, o nosso professor Jonatas Torresan. O Jonatas tem o seu doutorado na USP em relações internacionais, assim como o mestrado também, portanto, em relações internacionais pela UERJ aqui no Rio de Janeiro. Morou um tempo no Rio de Janeiro, ele nos fala de São Paulo e seu bacharelado também pela UNESP em comunicação social. Então, é um comunicador aqui para nós com a titulação muito importante nessa área em que ele pôde, por esta área, por este caminho, conhecer o nosso professor Leandro Gavião, a quem agradeço esse contato, essa apresentação do nosso Jonatas que vai nos falar hoje aqui. É com muita alegria, então, que nós o recebemos, Jonatas, e desejamos a você esse, vamos dizer, esse entusiasmo de todos os que você tenta me partir conosco, esse entusiasmo de fazer esse projeto Filosofia na Praia e que volte já, já para as próximas palestras. A escolha hoje do próprio Torresan é falar justamente do escritor, do literato, do poeta Giovanni Boccaccio, o escritor italiano florentino, que foi uma revolução literária no mundo da passagem da idade média para o humanismo. Então, vamos ter uma experiência muito interessante, experiência que, de alguma maneira, vai se prolongar durante todo esse mês de julho, porque a próxima palestra também será sobre um autor italiano. Então, agradeço muito ao nosso Jonatas, vamos ouvir as suas considerações sobre o Decameron no contexto da peste negra na Europa medieval e início da modernidade. Muito obrigado, Jonatas. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia ao professor Frederico, bom dia ao embaixador Jerônimo, agradeço também ao professor Leandro Gavião pelo convite, a todos da comunidade do Filosofia na Praia, né, bom, como o Frederico comentou, a gente vai falar hoje um pouco sobre o Decamerão, sobre o contexto da peste negra, mas antes eu vou dar um passinho atrás para falar um pouquinho do contexto histórico, né, que é importante a gente em mente, né, a gente está falando da época do Trecento, que é o século XIV, essa é considerada a primeira fase do Renascimento, né, é um tema bem amplo de história da arte, vocês sabem, mas a gente vai focar aqui em literatura, né, evidentemente. Bom, o que é a Península Itálica nesse período, né, é uma região que não constitui um país só, tem repúblicas, tem reinos, tem estados sob controle da Igreja Católica e você tem cidades comerciais que estão prosperando, a Itália, ela é o motor dessa primeira fase do Renascimento, né, em especial as cidades portuárias, como Veneza, Nápoles, né, Veneza é uma república muito poderosa aí, e a gente tem também Firenze, Florença, ascendendo nesse contexto como um grande centro financeiro, além de um centro comercial, um grande centro financeiro também. Esse século XIV, ele começa já com problemas, né, a peste negra, ela vai ser só na metade do século, começa em 1347, mas em 1316 já tem uma 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 praga importante na agricultura que mata todos os rebanhos, quebra a colheita e causa uma grande fome, né. Esse século também, gente, é um século que tem alterações climáticas, vejam só, mas é pro contrário, não é um aquecimento e o esfriamento, é um século bem mais frio do que os três anteriores, né, isso também prejudica as colheitas, né, era uma sociedade basicamente agrícola começando a ser transformada, né, nesse período também ocorre a Guerra dos Cem Anos, entre a França e a Inglaterra, o que, para não, o clima um pouco mais pesado também, a guerra vai ocorrer umas décadas mais tarde. Mas, enfim, voltando um pouco para a Itália, o que a gente tem lá em volta da Itália, né, você tem uma transição dessa Europa, saindo da era medieval, ainda não tinha saído totalmente, então você tem elementos de modernidade da sociedade medieval ainda que convivem, né, nesse contexto que nasce o Renascimento. Então, essas cidades que são comerciais, é o que a gente tem de cosmopolita naquela época, essa é a circulação dos mercadores, né, e nesse contexto da circulação dos mercadores, da retomada dos clássicos, a gente tem o que se chama, né, das três coroas da literatura italiana. É o nosso Dante Alighieri, já foi tema aqui no Filosofia na Praia, o autor da Divina Comédia, temos também o Francesco Petrarca e o Giovanni Boccaccio, que são um pouco mais novos que o Dante, né. Quando o Dante morre, eles são ainda crianças, adolescentes, né. O Petrarca é o inventor do soneto, né, temas com 14 versos, a obra-prima dele é o Cancioneiro, temos o Giovanni Boccaccio, que é considerado por muitos críticos o inventor da prosa de ficção, como nós conhecemos aí na modernidade, né. Esse ano faz 700 anos que morreu o Dante Alighieri, pessoal, ele morreu em 1321. Ele viveu até os 30 anos em Florença mesmo, né, em vida, ele foi um intelectual muito famoso, quando ele tem cerca de 30 anos, os inimigos políticos dele em Florença tomam o poder e ele passa o resto da vida exilado, né. A Divina Comédia, eu não vou me alongar muito na Divina Comédia porque não é o tema, mas a importância dela é que é escrita em Toscano vulgar, diferente das obras da época, que eram escritas em latim, né, para que essa obra pudesse ser lida publicamente, né. A Divina Comédia já foi um grande sucesso nessa época, então, é importante a gente falar um pouco do Dante porque ele prepara o terreno para o Petrarca e para o Boccaccio mais tarde. E o Boccaccio foi um grande divulgador do trabalho do Dante e ele trabalhou, né, depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhes na vida dele, ele trabalhou na área de cultura do estado de Florença, né, ele que adicionou o Divina ao título. O título original era só comédia, mas o Boccaccio, nas leituras públicas que ele fazia, como divulgador da obra de Dante, ele modificou esse título após a morte do Dante, né. O Petrarca, ele foi o que mais viajou fora da Península Itálica, né, ele nasce em 1304, morre um pouco antes do Boccaccio, em 1374, o Boccaccio morre em 1375, e ele se dividiu entre a Toscana, a Avignon, que era a sede da cúria romana na época, e também trabalhou como embaixador, sei que temos vários embaixadores aqui, inclusive o embaixador Jerônimo, ele também trabalhou como embaixador o Petrarca. Ele é considerado o pai do humanismo, né, que fazia uma intensa pesquisa sobre Bessia, Roma, ele tinha muitos manuscritos de Cícero, Vigílio, Horácio, e o Petrarca foi um grande divulgador da obra do Boccaccio na Europa. Então, o Boccaccio divulgou muito Dante, e o Petrarca, eles eram grandes amigos, divulgou a obra do Boccaccio para as outras elites intelectuais de outros reinos e repúblicas da Europa, né, traduzindo para o latim, circulando essa obra entre os intelectuais. Bom, pessoal, eu dei uma rápida contextualização e agora vamos para o que interessa, né, vamos falar do Boccaccio. O Boccaccio nasce em 1313, ele vive até 1375, e não nasce em Florença, ele nasceu em Tchertaldo, que era uma cidade próxima. Ele era filho de um bancário, um alto funcionário do Banco Barad, de Florença, que era um banco bem importante na época. Ele vive nesse período aí, pessoal, de entre safra, né, do fim da sociedade feudal, afirmação da burguesia e das cidades, mas há algum momento aí, entre esses 200 anos, entre essa consolidação desses dois momentos históricos. Não se conhece quem era a mãe dele, nasce fora do casamento, apesar disso, ele é criado como filho oficial do pai, mas não tinha uma boa relação com ele, né. Desde criança, ele já tinha muito interesse por poesia, seis anos ele já sabia ler e escrever, e com 12, ele é enviado pelo pai, pro reino de Nápoles, pra começar a carreira no Banco Barad, que era o mesmo banco que o pai dele trabalhava. Esse Banco Barad, pessoal, ele era muito importante na época, porque ele controlava os empréstimos de vários reinos e repúblicas na Península Itálica, especialmente em Nápoles. Então, ele, o Boccaccio vai com 12 anos pra Nápoles e ele trabalha seis anos nesse banco, mas ele não gosta disso. Na verdade, naquela época era costume, né, até não muito tempo atrás era costume o filho aprender a profissão do pai, e isso acontece com ele, mas, assim que ele tem a primeira oportunidade de deixar esse mundo das finanças, ele faz isso, vai primeiro tentar estudar direito canônico, coisa que também não agrada muito. Ele mora um total de 16 anos em Nápoles, né, e, gente, lá acontece toda a formação dele, né, do amadurecimento intelectual. Ele é membro de uma burguesia rica, de uma nova classe social que está surgindo nesse período, e começa a frequentar os locais onde acontece a cultura na época. E onde acontece a cultura na época são nas cortes, né, são nas cortes, são nas elites, isso já na década de 13 e 30. Nápoles é uma cidade muito própria, né, porque ela fica bem no sul da Itália, então lá, por ser um porto, era um ponto de encontro, né, entre vários mundos. Então, era um ponto de encontro da Europa Mediterrânea, do mundo bizantino, o Império Bizantino, que, falar onde é hoje, é a atual Turquia, o mundo árabe, e o rei Roberto, da dinastia Danjú, ele é considerado um grande mecenas, ele incentiva esses movimentos artísticos, né, mas a influência cultural mais importante em Boccaccio é a da antiguidade cultural greco-romana. Então, lá, ele toma contato com o Virgílio, com o Ovidio, lá, ele começa a estudar grego e frequentar muito assiduamente esses saraus, esses eventos culturais que ocorriam, claro, com todas as pessoas da corte, né. Nesse contexto, tem uma figura importante que é um monge bizantino, o Baralaã, que é quem ensina grego do Boccaccio. E esse Baralaã, ele também é amigo do Petrarca, por conta do estudo de grego, né, e isso tem muita influência quando a gente vai ler os livros do Boccaccio, influência da tragédia grega na obra dele, os nomes que ele escolhe para os personagens, mas o jeito, a centralidade do mar, da fortuna, que é muito importante nessa literatura antiga da grega, o mar. Ele faz várias referências, né, à cultura grega na sua época, mas ele é um homem que vem de uma sociedade em transição. Então, é muito interessante a forma como ele mescla esses mundos, né, o mundo medieval, o mundo moderno que está entrando, o mundo do renascimento, o mundo da antiguidade, e ele tem uma formação bem diferente do Dante do Petrarca. O Dante do Petrarca, eles são intelectuais mais clássicos, eles vão em universidades, eles estudam em Bolonha, por exemplo, que era a grande universidade da Itália medieval, né, O Boccaccio, não. O Boccaccio, ele é um autodidata, ele é um leitor voraz, ele vai lendo tudo, ele estuda tudo, que cai, e ele cai na mão dele, e ele trabalha também como editor copista nas universidades, né, a gente tem que se lembrar que isso, a gente está falando de uma época antes da imprensa de Gutenberg, né, então os livros nas universidades, eles tinham que ser copiados na mão, né, no braço, e em latim ou em vulgata, dependia da universidade, né, e, enfim, isso também, com certeza, teve influência na formação intelectual do Boccaccio. Voltando um pouco para essa introdução dele na corte, quem que faz essa introdução do Boccaccio na corte de Nápoles? É a musa inspiradora dele, que é a Fiametta. Não se sabe ao certo qual era a identidade real dela, né, isso tem muita controvérsia, eu busquei em várias fontes, né, a teoria mais acerta se chamava Maria de Aquino, e sabia que, independente de ser essa Maria de Aquino ou não, sabia-se que ela era uma mulher nobre, casada, e eles se conhecem na igreja de São Lourenço, em Nápoles, quando o Boccaccio tinha 18 anos. O próprio Boccaccio, ele descreve esse encontro na obra Filocolo, é considerada, é o segundo livro dele, né, e é considerada a primeira obra literária escrita em prosa nessa época do Renascimento. É considerado o inventor dessa prosa na novela, né, e esse encontro é descrito numa representação do próprio autor, que é o Caleone, e da Fiametta, que tem esse nome, é inspirado até no encontro do Dante com a Beatriz, que tem, está no Vita Nova, no livro do Dante. Lá, na corte napolitana, nesse ambiente, ele publica os seus primeiros livros, né, O Filostrato, de 1335, O Filocolo, é onde tem esse encontro com a Fiametta, e o Cátia de Diana, três anos mais tarde. Aqui, para fechar esse assunto das musas, tem uma diferença bem importante dessa musa do Boccaccio, que é a Fiametta, das musas do Petrarca e do Dante. A musa do Petrarca é a Laura, e a musa do Dante é a Beatriz. O amor do Boccaccio é correspondido, ele chega a ter uma relação com a Fiametta, ainda que em adultério, né, e a Laura e a Beatriz não chegam a ter relações com o Dante, então você vê que a forma de abordagem do amor desses três grandes autores da literatura italiana, ela é muito diferente. no Petrarca e no Dante ele é bem mais platônico, assim, para usar um termo grego, né, no Boccaccio ele é bem pé no chão e bem naturalizado. Nesse sentido, o Boccaccio é bem moderno, o amor é muito naturalizado, ele é pouco platônico, né. E, bom, ele publica essas três obras lá em Nápoles, no começo da carreira dele, em 1340 acontece um fator importante, esse banco Bardi, ele vai à falência, onde o pai dele trabalhava e onde ele tinha trabalhado. O pai do Boccaccio empobrece bastante, né, e o pai do Boccaccio fala, olha, tá na hora de você voltar para Florença porque eu não tenho mais como te manter aí. Então, ele, chateado, sem a Fianeta, que era a sua musa, que a Fianeta por iniciativa própria tinha terminado o relacionamento com ele, ele retorna para Florença em 1341, sete anos antes da peste. E, nesses sete anos antes da peste, o Boccaccio, ele se consolida como um intelectual público. Ele passa a escrever em Toscano, como mudante, na Vulgata Toscana, assina trabalhos em Toscano, como a comédia de Linife Fiorentini e a Elégia de Madonna Fiametta. Fiametta é uma personagem bem recorrente nos livros dele. E ele trabalha para o estado de Florença como um divulgador da obra de Dante, inclusive dando o título Divina Comédia. Esse período também é um período que ele viaja bastante e o foco das viagens dele é, em especial, o encontro com latinistas e com humanistas, inclusive com os seus grandes amigos o Petrarca e o monge Balano. A última viagem que ele faz antes da peste é justamente para Nápoles. Lá ele, isso em 1347, e lá ele, enfim, tem uma viagem ruim, que não encontra a Fiametta, não sei a razão, e também não é bem recebido, tão bem recebido quanto quando ele tinha vivido lá, né? Enfim, agora, sem pormenores, vamos entrar na peste, né? Bom, em função das condições de transporte, as viagens eram mais longas naquele período, e o Boccaccio retorna de Nápoles em 1348 no ano seguinte, eu não sei se ele foi no fim do ano ou não, quanto tempo ele ficou exatamente, mas ele retorna para Nápoles exatamente no segundo ano da peste, a peste começa em 1347. Florença está desabando, desabando, as pessoas estão morrendo, eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade de pesquisar um pouco sobre a peste negra ou a peste bubônica, é a mesma coisa, mas essa pandemia que ocorre na Europa, ela é muito, muito mais terrível do que a pandemia atual que nós estamos, né, estimativas indicam que entre 30 e 50% da população morre, em três dias as pessoas que pegavam essa peste já estavam mortas, causava bulbos nas axilas e virilhas, se estima que 30 milhões de pessoas morreram, né, e a a origem da da peste negra foi um navio de comerciantes de Gênova que chegaram vindos da Crimeia e a atual Rússia, Ucrânia, uma área disputada e se cria, né, essa peste veio do Oriente, da Mongólia, de comerciantes mongóis ou chineses e o tempo todo, esses séculos todos, foi essa convenção, agora, a fortuna, né, ou por Deus, depende de que lado do Renascimento você está, essa semana saiu um estudo novo sobre isso, exatamente sobre a peste negra e a Universidade de Kiel, na Alemanha, indicou paciente zero da peste negra, ele não vivia na Ásia, ele vivia na Letônia e era muito mais antigo do que se previa, era 5 mil anos atrás. Então, enfim, a peste vinha vindo do Oriente, mas aparentemente não veio, esse estudo foi publicado essa semana, depois dei um Google aí para conferir, eu achei muito interessante ter saído justo nessa semana que a gente vai, a gente está discutindo esse assunto, né, e estava conversando com o embaixador Jerônimo e com o professor Frederico antes sobre esse ponto de inflexão impressionante que essa peste causa, né, já estava ocorrendo uma transição histórica para o renascimento, para a modernidade, mas essa peste, ela funciona como um acelerador, né, é o que a gente ouve muitas vezes das pessoas comentando hoje em dia do coronavírus que transições estão se acelerando e é exatamente o que ocorre com a peste bubônica, essa sociedade medieval já estava se desmontando, ela se desmonta ainda mais, então, você tem um abandono generalizado de cidades e aldeias, as pessoas fugindo das cidades, isso inclusive está no Decameron na parte de abertura que a gente vai explorar um pouco mais à frente, para vocês terem ideia da gravidade que foi essa peste, a população da Europa só foi recuperada 200 anos depois, após o descobrimento do Brasil, como na pandemia do coronavírus, as cidades europeias elas foram atingidas de maneira muito desigual, né, a prensa, por exemplo, que é o nosso foco aqui, viviam 80 mil pessoas na época, 50 mil morreram, mas em outras cidades da Itália, isso não ocorreu na mesma gravidade, por exemplo, Milão foi um dos exemplos que eu li, de cidades que não tiveram tantas mortes, Paris tinha relatos já mais altos de 800 mortos por dia, e aí, qual que é a consequência social disso, além do desmonte desse tecido social? É uma revolta, evidentemente, né, quem é o culpado por essa peste? Quem vai ser responsabilizado, né? A gente está numa transição da modernidade, da Idade Média para a modernidade. Então, quem está no poder, uma monarquia, uma república, características de plutocracia, a igreja, esses culpados vão ser buscados, né? A praga foi um castigo de Deus contra a gente? Ou a praga foi uma ação do diabo? Tem gente que falou que a praga foi porque passou um cometa raro, em 1345, uma explicação mais fora, né, do cristianismo, também tem a consequência social, de tensão social que isso causa, por exemplo, parte da população, na França, na Alemanha, na Espanha, responsabilizou os judeus pela trazerem a peste. Isso gerou um grande número de incidentes antissemitas que, inclusive, causaram fugas em massa dos judeus no norte da Europa, em especial a Polônia, né? Enfim, gente, essa, eu sei que a peste negra tem muita complexidade, tem muita coisa que aconteceu, mas eu queria já aproveitar para entrar no Decameron, né? Essa obra é escrita durante a peste. Essa obra, o Boccaccio, ele foge de Florença como todo mundo, né? O dia, ele foge de Florença, vai para as montanhas de Fiesoli, que são montanhas que tem lá em volta da cidade, e ele escreve o Decameron ao longo de três, quatro anos numa residência rural. Esse nome, o Boccaccio, é um nome exótico, né, para a gente, que tem origem no grego. Deca é o número dez, né, e Emerai são os dias, mas não é só isso. Também é uma referência ao Epitameron, que é uma obra do Santo Ambrósio, que conta a criação do mundo em sete dias, então ele faz um jogo de palavras aí, né? E aqui eu queria falar um pouco dessa questão da arquitetura, né, do número. assim como a Divina Comédia é composta por cem cantos, o Boccaccio também coloca cem novelas no Decameron. Também escritas em dialeto toscano e com um sistema de moldura, né, que eu vou explicar um pouco mais à frente. É uma obra que fala muito dos mercadores, que fala muito da igreja, que fala muito de reis, rainhas, de malandros que viviam nas cidades. Ela é um vitral, é riquíssimo, com vários quadros de todas as pessoas, de todos os grupos sociais, né, que viviam naquele período, né, que circulavam pelas cidades. E vejam como isso é rico, né, vindo do Boccaccio que vivia numa cidade que era bem cosmopolita para os padrões da época, né. Então, entrando já na história, o que acontece? A história se passa em Florença, durante a Peste Negra de 1348, dez jovens se encontram na igreja de Santa Maria Novela. É esta igreja aqui, ó. Aqui, e aqui vejam as montanhas que cercam Florença, né. Eles se encontram nessa igreja, começa com o foco de sete moças, primeiro, elas conversando, e elas falando, gente, essa cidade aqui está acabando, todo mundo da minha família morreu, todo mundo morrendo, a gente precisa fugir, mas como a gente vai fugir? Nós, sete moças, vamos pegar uma estrada sozinhas? Então, casualmente, um encontro governado pela fortuna, três rapazes entram na igreja, e dois ou três deles são namorados das moças, e eles decidem, os dez, irem para uma vila, uma mansão, nas montanhas de Féssula, que foi, inclusive, onde o Boccaccio escreveu o Decameron. A ideia lá é a seguinte, é passar alguns dias lá, se divertindo, sexta e sábado é dia de oração, mas a principal atividade é contar as novelas, contar as histórias. A cada dia, eleito um rei ou uma rainha do dia, e esse rei e rainha tem a prerrogativa de indicar qual vai ser o tema tratado naquele dia, e todas as histórias têm que seguir aquela coerência de tratar daquele tema. Eles ficam por 14 dias lá, quarentena de 14 dias, como para quem pega coronavírus. Dez dias são dedicados às narrativas, já que duas sextas e dois sábados são dedicados às orações. Então, o Boccaccio escreve esse livro numa sociedade que está se desintegrando, isolada numa residência rural, ele vai tentar, como o Santo Ambrósio tenta recriar, descrever a recriação do mundo em sete dias, o Boccaccio tenta recriar a sociedade na qual ele vive por meio das histórias, por meio da narrativa, e por meio de narrando personagens épicos que viveram, dando um tom épico para personagens comuns. Mas, além da história em si, tem algumas linhas de raciocínio no Decameron do Boccaccio que indicam rupturas, indicam uma sociedade que está mudando. A abertura do livro, ela, o Boccaccio descreve a peste bubônica. Então, se vocês tiverem curiosidade, não puderem ler o livro todo, todas as 550 páginas, as 100 histórias, logo vocês podem ler esse pequeno trecho no começo. E ele narra esse poder destruidor da peste como atinge a todos os grupos sociais. Ele fala ninguém está livre da peste, todos estão sendo atingidos de forma igual. Ele faz isso, a forma como ele faz isso e isso é muito importante. Ele faz isso com objetividade e racionalidade. Essa peste, ela é tratada como um fato do mundo dos homens, como um fato da natureza, não como um castigo divino ou um evento mágico, como a passagem de um cometa ou uma artimanha do diabo e ele narra isso com objetividade e racionalidade. Isso não significa que ele tem um livro no qual ele não fala do divino e do sagrado. São inúmeras as referências, inclusive críticas e sarcásticas com relação à igreja, mas ele não atribui ao divino e ao sagrado uma dimensão decisiva nessa peste. Então, ele se afasta desse pensamento medieval de atribuir ao plano superior, seja qual seja esse plano superior, as coisas que acontecem aos homens, ele traz mais para a terra, mais para o dia a dia, mais para a sociedade. Ele não faz as histórias dele tendo a peste como elemento central. A peste é a moldura, a peste é o que está em volta de todas as histórias, né? Então, mas isso não, mas não é só isso, né? Ele não nega que existam forças superiores que coordenem as coisas que acontecem aos homens, mas ele não atribuiu essa força a um deus. Quais são essas forças para ele? São o amor e são a fortuna. E ele coloca essas forças que governam o que ocorre com as personagens das 100 novelas que ele conta, rompendo um pouco com essa tradição medieval, né? O amor, por exemplo. o amor aqui, ele é um amor bem resolvido, ele é um amor efêmero, carnal, humano, ele não é um amor platônico de um homem para uma mulher, muito menos um amor a uma divindade, ele é um amor entre um homem e uma mulher nu e cru, inclusive várias das novelas são bem ofensivas para a época, né? Porque as personagens que ele escolhe muitas vezes para esse amor efêmero são freiras, são padres, que tentam agir de uma, e que muitas vezes são descobertos em atos proibidos, né? Para o celibato, e tentam sair com muita malandragem daquelas situações. Tem situações, isso a gente pode até explorar um pouco mais adiante, né? Na parte das perguntas, porque, enfim, por contar história por história, mas sempre com essa linha do tema definido para o dia, né? E com relação à fortuna, a fortuna, ela não é vista tanto como uma entidade metafísica ou mesmo a fortuna do ponto de vista cristão, que é a providência divina, mas como um acaso imponderável. O Boccaccio, ele coloca o homem como o autor último dos seus atos, sejam eles bons ou ruins. Gente, é um começo de antropocentrismo isso já. Deus não é mais o centro, o homem, ele é o responsável dos seus atos. Essa é uma nova sociedade que está sendo construída, né? Eu não vou ler as histórias, né? A gente não tem tanto tempo para isso, mas eu gostaria de ler brevemente um trechinho do começo do Boccaccio sobre a peste, né? Para vocês, enfim, terem mais materialidade com relação a isso que eu estou falando, né? É, vamos lá, abre aspas. Maior era o espetáculo da miséria da gente miúda. Talvez em grande parte da mediana fiz estas pessoas retidas em casa pela esperança ou pela pobreza, permanecendo na vizinhança, adoeciam aos milhares. Não sendo ajudadas por coisa alguma, morriam quase todas sem nenhuma redenção. quantos grandes palácios, quantas belas casas, quantas nobres moradas, antes cheias de criados, senhores, senhoras, esvaziaram-se de todos, até o mais ínfimo serviçal. Quantas memoráveis linhagens, grandes heranças, famosas riquezas que ficaram sem os seus devidos sucessores. Quantos homens valorosos, quantas belas mulheres, jovens airosos, ninguém mais que galeno, hipócrates ou escolápia teriam considerado saudabilíssimos pela manhã comeram com seus familiares, companheiros e amigos. À noite, searam no outro mundo, no outro mundo, com seus antepassados. Então, vocês vejam que o que ele está trazendo muito para o material, a perda, né, que não está fazendo uma descrição do além, do purgatório, do inferno ou do céu, como o Dante entra, que traz bem para o pautável, para o material. E essas histórias, essa é a introdução do livro. Depois, ele vai começar a contar a história desse encontro na Santa Maria novela. E essas molduras, né, eu estava falando, a moldura primeira é a peste bubônica, né, mas ele também dedica o livro para as mulheres que amam. Ele diz, esse livro é um livro feito para as mulheres que amam. Então, é interessante isso, até falar um pouco das mulheres, porque ocorre o seguinte, o Boccaccio, ele é muito plural na escolha dos heróis, das novelas, e também na caracterização desses heróis, porque muitos heróis não são heróis, são anti-heróis. Aliás, uma das histórias que eu mais gosto no livro é a do Tia Peleto, a primeira história do, a primeira novela do livro, ele é um malandro, ele é descrito pelo Boccaccio como o pior homem que já existiu, envolvido em todo tipo de crime, de desonestidade, ele cai doente, vai ser socorrido num convento, e na sua última, no seu último momento, que se passa por um homem santo, falando que os pecados que ele cometeu, falando que ele cometeu pecados muito leves, né, e ele é tornado santo logo após a sua morte pela própria igreja. Então, é cheio de sarcasmo as críticas que ele faz, tem muito sarcasmo na obra do Boccaccio, por isso é muito interessante, porque não é uma história no começo, assim, é o que você espera, sempre tem uma surpresa, isso eu acho muito interessante, é um livro que empolga muito para você ler, porque sempre tem uma surpresa, um final inesperado, muitas ocasiões, né. Agora, voltando um pouquinho na moldura, essa moldura dos personagens que estão de quarentena, contando histórias enquanto a sociedade se desintegra, nos diz o quê? Essas personagens, elas estão contando histórias para afastar a morte, isso não foi o Boccaccio que inventou, isso é uma influência oriental na obra do Boccaccio, uma história muito conhecida de alguém que conta a história para afastar a morte são as Mil e Uma Noites, com a Xerazade, ela conta todo dia uma história diferente para o sultão para evitar que ela seja morta com as esposas anteriores do sultão. Outra história que também pode ter inspirado do Boccaccio é a história dos sete sábios também tem essa dinâmica de contar a história, contar a narrativa como elemento a afastar a morte. Bom, a gente já está finalizando para a gente conversar com as perguntas e tal, eu vou falar um pouco dos nomes dos personagens e dos temas para quem se interessar em ler o livro ou ler trechos, porque você também pode ler trechos porque são histórias independentes. A Pampinéia é a primeira regente, o tema é livre nesse primeiro dia. No segundo dia, a rainha Filomena fala, pede histórias sobre quem chega a um final feliz que contraria as expectativas anteriores. Neífili, na terceira jornada, conta sobre quem conquista algo desejado ou recupera algo perdido utilizando desperteza, muita história de desperteza, de criatividade para sair de situações difíceis. Filostrato, é o rei, fala sobre amores com um fim infeliz, esse quarto dia é bem da cultura grega, porque são todas aquelas histórias muito, muito trágicas em que tudo dá errado de um jeito impressionante, como nas histórias da Grécia Antiga. Quinto dia, a Fiameta, vejam só o tema, algo positivo que aconteceu a quem amava após acontecimentos tristes e cruéis. Sexto dia, a Elissa, que fala sobre pessoas que escaparam de perdas e provações, de perdas ou provocações dos outros utilizando de frases espirituosas. O sétimo dia, o Dioneu, o rei Dioneu, fala sobre as mulheres que enganam os maridos ou porque amam seus amantes ou para se livrarem de uma punição dos seus maridos. O oitavo dia também tem engano, a rainha Laureta pede o tema do engano entre casais, mas também entre amigos. Está chegando no final, Emília, trata sobre quem fala de um assunto, quem dirige um assunto da maneira que quer, então fala muito sobre diálogos espirituosos, sempre com esses personagens da Idade Média. Por fim, o Pânfilo, o rei que fecha, o tema é trata de quem foi generoso com alguém, sendo um amor, uma paixão ou uma outra pessoa. Pessoal, já estou terminando, só umas últimas considerações do pós-livro, quando o Boccaccio vai fechar o livro, ele se coloca numa posição de narratário. Basicamente, o que ele diz é o seguinte, olha, eu não inventei nada disso aí que vocês leram, eu apenas reproduzi histórias que eu li, ou vi, que eu li por aí. e isso tem, enfim, vários objetivos, né, um deles, o principal, é suavizar essas críticas e perseguições que ele poderia sofrer da igreja, né, especialmente porque ele coloca padres, fezes, em situações de sensualidade e pecado. Por isso também que a ironia, a sutileza, o sarcasmo, são muito presentes nesse livro, porque em muitas ocasiões ele não pode falar tudo que ele, você percebe que ele está falando lá nas entrelinhas, né, não só isso, os contadores de história, as sete rainhas e os três reis, eles cumprem as obrigações religiosas. Então, o que o Boccaccio está falando é, mas eles são boas pessoas, eles são o famoso cidadão de bem, né, eles são pessoas corretas, mas, aqui na narrativa, eles têm permissividade para fazer o que eles quiserem, né. Uma curiosidade é que os livros, como eu falei, eles eram copiados e a cidade de Veneza era bem mais liberal que as outras da época, né. Então, muitos das cópias do Decameron e de outras obras que eram mais polêmicas, você tinha que colocar, né, já tinha naquela época o costume de colocar a cidade da editora. Tudo era Veneza, os de Decameron dessa época eram de Veneza, né, mas a gente sabe que muito provavelmente eles eram copiados às escondidas provavelmente em Florença mesmo. Ele não sofreu uma perseguição institucional da igreja, esse livro, mas tem relatos que tinha um padre que não gostou do livro, não gostou, e que ele meio que perseguiu o Boccaccio por algum tempo. Quando Boccaccio saía na rua, esse padre ia atrás dele falando que ele ia para o inferno porque ele tinha escrevido o Decameron. O Boccaccio ficava muito, muito desgostoso com isso, com esse incômodo, né. Por fim, voltando um pouco no Petrarca, ele que é o, seja talvez o primeiro grande responsável pelo Boccaccio ter alcançado a fama que ele alcançou porque ele traduz as obras do Boccaccio do Toscano para o latim e conforme ele vai viajando ele vai distribuindo essas obras, né. Enfim, pessoal, eu acho que eu falei tudo por agora, já estamos quase em uma hora, queria agradecer mais uma vez oportunidade, espero que tenha sido interessante para vocês, claro que eu não dei conta de todo o livro, né, mas enfim, as perguntas estão aí para isso também. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Torresan. Então, vamos agora, foi muito interessante desse panorama todo para nós, não só do próprio Boccaccio, mas da peste também, assim como todo esse contexto de Florença, deu vontade de visitar a Florença, né, todos nós estamos com vontade, mas antes disso vamos visitar a Praia do Leme, tá certo? Depois vamos ver a Florença. E de qualquer maneira, eu achei que havia muitos pontos aí que você levantou, né, que talvez pudéssemos aprofundar, como você mesmo disse, fazer alguma outra consideração, desenvolvendo aspectos dos próprios contos que você trouxe. você é muito curiosa essa ideia de você ter dez, vamos dizer, figuras que vão contar histórias, né, e sorteadas cada um um dia, né, esses dez dias seguidos, né, isso tudo é uma dinâmica muito interessante, né, de qualquer maneira, nós tínhamos comentado um pouquinho essa ideia de que a obra mesmo parece falar de pessoas comuns, não é isso? Diferentemente da Divina Comédia que você acentuou aqui, não é? Esse é um aspecto, como disse o embaixador Jerônimos, Jerônimo, que abre um pouco, você acentuou essa modernidade, se muda um pouco o foco da literatura, de falar só de figuras, vamos ver, da nobreza, ou heróis, como era, inclusive, comum no mundo grego, nas tragédias, etc., e isso é comum até mesmo da tragédia. De qualquer maneira, vemos essa mudança dos personagens, vamos dizer assim, eu acho que isso foi bastante interessante e esse é um aspecto que faz com que a gente leia o livro com uma dimensão muito, vamos dizer, próxima a nós, nesse sentido. De qualquer maneira, eu também achei que havia, como você fez relação com o mundo moderno, contemporâneo, nossa questão da peste aqui, hoje em dia, que nós estamos vendo que não é a peste provavelmente dito, mas é a Covid, essa analogia é muito interessante, mas também nesse aspecto literário, eu estava comentando com você, parece que existe também um parecido ou uma analogia com a questão contemporânea, vamos dizer, quando surge o teatro moderno, lá com o Ibsen, nós vemos também essa mudança de passagem de grandes personagens heróicos para pessoas comuns, então parece que isso é uma dinâmica de uma atualização frequente na literatura, ou pelo menos nesses dois momentos, então eu gostaria que você comentasse um pouquinho isso, você vê que esse fator, vamos dizer, que você vê no Boccaccio, de fato, de mudança de personagens e das figuras que você é objeto da descrição da literatura, passando, vamos dizer, para o comum, popular, isso é um aspecto, vamos dizer, de inovação, no caso de modernidade, no caso humanismo, etc. Sim, sem dúvida, é interessante porque o Boccaccio ele coloca os dois pés no chão, primeiro o pé da finalidade da narrativa, lembremos que nas narrativas da Idade Média, as que eram heróicas, elas tinham objetivo, não só falavam dos reis, dos nobres, como você falou muito bem, mas falavam de um padrão moral elevado que você deveria atingir, então era esse o objetivo da narrativa, então, por exemplo, era você ir lá e vencer uma guerra, um grande acontecimento, um nobre cheio de coragem e confiando no Deus cristão, vai lá e vence uma guerra. Aqui você tem, primeiro, essa questão da ética, da moral, da finalidade, ela já é trazida do jeito que as pessoas se comportam mesmo, com impulsividade, com cheias de contradições, com valhas, ele não esconde as falhas morais de quem quer que seja, inclusive, faz questão de apontar várias falhas morais no clero, nas pessoas que trabalham na igreja, e ele não deixa de falar de rei, você vai ver lá que tem várias narrativas em que reis são protagonistas, mas ele não deixa de falar das pessoas comuns, aliás, as pessoas comuns são a maior parte, e não só as pessoas comuns, né, mas estrangeiros também, isso que é interessante, ele não coloca, tem que se lembrar que na Idade Média, o cristão ele é retratado como herói, né, com aquele lá que vai lá tentar converter os povos bárbaros, levar à luz das escrituras cristãs, e ele não faz isso, ele coloca judeus, muçulmanos, ex de outros países que não eram cristãos, como heróis, como pessoas nobres também, e as mulheres, né, não podemos esquecer que ele dedica a narrativa às mulheres, e que as mulheres têm um papel central em muitas das narrativas, inclusive da iniciativa, né, então é por aí, eu acho, olha lá. O nosso desembargador Ciro Dallan põe uma pergunta aí para você, a semelhança entre a peste negro e o Covid, é, você até falou de uma pesquisa que saiu nessa semana interessante também, mas de qualquer maneira aí você tem a pergunta. É, olha, a primeira semelhança de cara é que o Ocidente acusou a peste de vida do Oriente, né, essa é a mais, essa é a mais importante, sem dúvida nenhuma. Fiquei até pensando, até estava conversando com os amigos depois que eu ouvi essa notícia, eu falei, será que a gente vai descobrir que o coronavírus veio aí da Itália, dos Estados Unidos, algum lugar aí que falou mal do Oriente? Então, essa é a primeira, é a primeira questão, né, a segunda questão que eu vejo é como os nossos preconceitos, como sociedade, desafloram, eu mencionei, eu fiquei muito impressionado com a perseguição aos judeus que ocorreu durante a peste negra, que eles tiveram que fugir com massa para o norte da Europa, e isso está ocorrendo nos Estados Unidos também, não na mesma proporção, evidentemente, são épocas muito diferentes, mas eu li uma notícia a esses tempos que o número de casos de racismo contra asiáticos nos Estados Unidos, ele deu um salto assim de cinco, dez vezes durante essa pandemia aí. Então, essas são duas semelhanças importantes, como a gente se comporta como sociedade. Agora, em termos de letalidade, eu acho que não dá para a gente falar em semelhança, porque a peste negra foi extremamente pior, né, extremamente pior, e, inclusive, mais milhões de casos que a gente tem de covid tem uma chance de cura, a gente tem também hoje uma situação muito diferente, né, de desenvolvimento da ciência. Então, eu acho que as semelhanças acabam por aí, eu acho que as semelhanças estão muito mais no nosso comportamento como sociedade, reforço dos preconceitos que estão lá na nossa convivência do que qualquer outra coisa. A peste negra foi bem pior. É, a gente quer arranjar sempre um bode expiatório, né? Exatamente. Exatamente. na literatura narra isso muito bem. A nossa querida Cecília, fundadora também do nosso movimento aqui, Cecília Freitas, elogio a você, excelente professor, parabéns pela palestra, agora e faz uma sugestão, quem sabe teremos dez relatos passados durante a covid escritos por nossos escritores. Ótima ideia. Olha aí, embaixador, olha aí a nossa editora, fica a dica interessante aí, tá certo? então eu achei bastante interessante isso tudo que você está trazendo aqui para nós, porque agora acho que todos nós vamos ficar com interesse de ler ou reler, quem já leu o Decameron, mas também o cinema, né? O cinema já teve a oportunidade de trazer o Decameron, né? Obviamente, dentro da linguagem cinematográfica, e também uma obra tão extensa assim, não é possível que seja totalmente representada no cinema, mas o Pasolini, também italiano, Piero Paolo Pasolini, fez uma grande criação neste âmbito de adaptação de alguns contos, vamos dizer, de alguns relatos do Decameron para o cinema. Então, eu creio que todos vão ver. Talvez, no estilo do Pasolini, que é um grande poeta também, enfatizando alguns aspectos que nos anos em que o Pasolini viveu eram importantes para os comentários daquele momento. Obviamente, não esgota o livro inteiro, mas é uma obra clássica também do Pasolini. Você concorda com isso? Você recomendaria que torçam os filosofistas, os que não viram, vissem, ou revissem agora o Pasolini depois da sua apresentação? Ah, sim. Esse é um filme bem no estilo do Pasolini, bem polêmico. Eu acho que ele se atém a seis ou sete histórias. Uma história que o Pasolini tem no filme e que é uma história espetacular é essa do Tchapeleto, que é a primeira história do livro, do Pilantra, que é o pior, nas palavras do Boccaccio, ele é o pior ser humano que já existiu. É o pior ser humano que já existiu. E... Essa, inclusive, eu acho que em termos da capacidade dos atores de interpretação é a melhor interpretação dos Dez Contos, porque o rapaz que faz o Tchapeleto ele dá muito drama, muito peso na interpretação do Tchapeleto. Aquela cara de culpa, de quem está morrendo mesmo. E o padre também trabalha muito bem, o padre que vai fazer a confissão, né? O Pasolini retrata isso muito bem. E tem as outras histórias de malandragem, né? É interessante porque aqui, nós que somos brasileiros que ouvimos muito samba com letras sobre malandragem, dá para a gente ter contato com essa malandragem de outro país e de outra época. Pessoas que enganam umas às outras, pessoas que estão numa situação difícil, que saem de um jeito espirituoso. Esse Tchapeleto é um desses malandros aí da Idade Média, né? Inclusive, ele é chamado para resolver, ele acaba lá nessa igreja doente porque ele viaja para resolver um problema de um nobre que envolve jogo de cintura, que envolve você ameaçar alguém, você ser um pouco ator, entendeu? Uma situação lá complexa, comercial, que o cara não consegue resolver sozinho. Ele indo lá resolver essa situação, ele acaba caindo doente, né? E é bem interessante a gente ver esse filme e também dar um gostinho para ler as 100 histórias do livro. Você falou, eu queria comentar um aspecto aí, porque sempre se fala no Boccati, nessa atitude que você mesmo comentou, às vezes anticlerical quanto à religião, mas eu acho que, na verdade, é um mero preconceito também, não é? Porque você vê ali no livro, ele, embora esteja fazendo crítica à religião, isso é normal porque nós estamos num momento de transformação e é o momento mesmo de preparação de todas as revoluções religiosas que vão surgir, não é? Já sentimos isso na Inglaterra, na Europa em geral, que depois culmina com o Lutero, etc. Mas, realmente, essa crítica à igreja, ao cristianismo, mas não só. Mas também é uma maneira de ver a religião de outra maneira. Por exemplo, no segundo conto, ele vai falar claramente de um homem que se converte, no caso era um judeu, não interessa essa discussão porque é a mentalidade da época, da conversão, mas o que interessa é a sensibilidade dele. Quando esse judeu, que era judeu, e tinha um amigo que falava que o cristianismo valia a pena ser cristão, etc., ele não quer, obviamente, como judeu, se converter, mas ele se propõe a Roma para ver como é que se portam os cristãos, o Papa, e chega lá, fica escandalizado com a Roma, já desse período crítico, quase do Renascimento, com os Papas, e aí ele se converte mesmo, porque ele diz, bom, se a igreja continua com tanta gente, com tanta gente horrorosa, fazendo essas maldades todas, é porque quem guia é Deus mesmo. Então, eu acho que é uma maneira diferente de ver a religião, aceitando autenticamente as coisas negativas, mas querendo mostrar que a religião é religião justamente porque está ligada a Deus e não aos homens e seus valores. Então, eu acho que é uma perspectiva bem moderna da concepção da religião, diferentemente de uma ideia pré-concebida da experiência religiosa. Sim, sem dúvida. E o Boccaccio, ele tem uma relação bem complexa com o cristianismo, não é simples assim, ele é um crítico que deixou de acreditar e acabou. Inclusive, você vê isso no texto dele que ele aborda as várias questões da religião com respeito, e isso no prefácio e no final, no pólogo que são escritos por ele, deixa isso muito claro. O que ele faz, que eu acho que é bem moderno, como você falou, é que ele coloca nas mãos de cada pessoa autonomamente decidir o julgamento moral que ela vai fazer. Isso ele deixa bem claro no final do livro. Ele fala, olha, eu sou responsável, ele não escreve desse jeito, mas eu entendi isso, eu sou responsável pelo que eu escrevo, não pelo que você entende. Os olhos são seus, a racionalidade é sua. Então, ele coloca na, uma atitude bem moderna essa, ele coloca nas mãos do leitor, nos olhos do leitor, a responsabilidade do julgamento moral e pelo comportamento ético que ele vai ter diante daquela história, entendeu? Ele diz claramente que é para entretenimento, que ele não quer escandalizar ninguém, ele fala, essa história aqui é para entretenimento. Essas histórias eram curtas porque elas eram lidas, né? Lembremos que grande parte da população era alfabeta, então elas eram lidas em público. Então, tinham que ser histórias que chamassem a atenção e que fossem, às vezes, polêmicas, né? Para o pessoal ficar ligado, né? Isso também é interessante porque parece que ele direciona o livro, dedica, às moças que não têm oportunidade, né? De ter uma vida tão, vamos dizer assim, tão social como os homens, não é isso? Da época. Então, é muito interessante esse aspecto, acho isso também muito moderno, no sentido de que ele está, é quase para consolar as mulheres que estão confinadas a casa, não ficarem só fazendo bordado e fazendo coisas da casa. Já que elas não têm acesso à vida social, que os homens têm, pode se distrair, então ele faz a literatura o meio das mulheres também se libertarem daquela vida comezinha, vida banal, né? Isso é bastante interessante, embora dentro dos modelos que é possível. Isso é quase que ele direciona, mas é claro que a literatura é mais universal, embora ele tenha esse foco, pode ser até um mecanismo, né? Que ele use para se defender das críticas, mas de qualquer maneira é bastante interessante essa consciência que ele tem naquele momento do papel da literatura como de alguma maneira uma espécie de consolação, ou consolo, ou libertador, a gente podia falar hoje, que de fato é o papel também da literatura, né? Sim, sem dúvida. Ele dá protagonismo para as mulheres, né? Veja, repare que ele não coloca cinco mulheres e cinco homens, ou sete homens e três mulheres. Na época seria perfeitamente normal, ele faz questão de não só dedicar o livro às mulheres, como coloca as mulheres em maior número, as mulheres são muito sagazes, Elas têm uns diálogos, né? Que quando começam as jornadas, ele abre contando a história moldura, né? Que é a história desses sete moças e dos três rapazes. Elas têm um comportamento tão sagaz quanto dos homens que estão lá presentes, e nas histórias, as mulheres têm muitos comportamentos sagazes também, enganam os homens em muitas ocasiões. A sensação que eu tenho, eu não fiz uma estatística disso, mas a sensação que eu tenho é que tem muito mais mulher enganando o homem na história do que o contrário. Então, isso também é uma crítica bem sutil, né? E ele faz do tipo, olha o jeito que vocês construíram essa sociedade, mas olha como as mulheres dão a volta nessa sociedade que vocês construíram, né? É bem interessante mesmo esse protagonismo que ele dá para as mulheres na obra deles, inclusive dedicando, deixando isso bem claro logo no começo do livro. Muito bom, Jonathan. Nós vamos terminando então aqui a nossa manhã com esse prazer de ter você aqui, conquistado um novo professor para o nosso projeto, agradecendo mais uma vez o nosso Leandro Gavião, que recomendou você, recomendação perfeita, estão todos elogiando muito agradecendo a sua participação, acho que estamos todos interessados neste momento também ter esses consolos literários, fizemos isso durante a pandemia, porque na verdade a gente tem hoje muitos recursos para ler, para assistir filme, diferente do que na época das mulheres do Boccaccio, em todo caso vamos aproveitar isso, o nosso próprio filosofia na praia tem essa função também de um certo consolo espiritual, no bom sentido da palavra consolo, ou seja, de uma provocação para que a gente mantenha esse nível humanista, vamos dizer, ao menos no espírito que pensava o Boccaccio, não é? Ótimo, então agradeço muito a você mais uma vez, Jonathan, se chamo, convido todos vocês para a próxima palestra que nós vamos continuar nesse clima de Itália, já há um século um pouquinho posterior, não é? Falando do Nicolò Machiavelli, il príncipe, nós teremos a presença do professor Carlos Henrique Cardin, embaixador Carlos Henrique Cardin, que é professor da UNB, de Ciência Política, também da sua área, não é, Jonathan? Então, vai ser um prazer receber o embaixador Cardin, que vem nos falar aqui do príncipe, ele mesmo recomenda que nós leiamos o príncipe ou textos relativos ao príncipe para aproveitar melhor a sua palestra. Eu acho que vai ser muito interessante também, temos então esse mês dedicado à Itália e, certamente, aos pensadores que têm um papel e força política no desenvolvimento do pensamento político no Ocidente, não é? Seja o Boccaccio, seja o nosso Machiavelli. Fale, Jonathan, você quer te falar uma palavrinha ainda? Não, não, eu só queria agradecer a todos mais uma vez agradecer ao professor Leandro, ao senhor Frederico, ao embaixador Jerônimo a oportunidade e desejar um ótimo fim de semana a todos que se divirtam com livros, filmes, com o que der para fazer nessa quarentena enquanto ela não passa. Muito obrigado, abraço a todos, então. Obrigado, pessoal. Tchau.